Nós vamos falar um pouquinho sobre a Catlea valqueriana alba e alguns detalhes sobre essa variedade dessa espécie tão procurada e tão cultivada. O porquê que ela é tão desejada, qual a separação que a gente consegue fazer de uma alba e de uma albécens, e as linhagens que a gente tem hoje disponíveis de Catlea valqueriana alba. Um pouquinho mais sobre esse mundo das plantas branquinhas que todo mundo quer ter. E aí, amigos e amigas, tudo bem? Eu sou o André Marques e esse aqui é o nosso canal. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Catlea valqueriana alba. Alguns detalhes, algumas informações aqui que a gente foi aprendendo ao longo dos anos para passar para vocês hoje. A Catlea valqueriana alba sempre foi muito desejada e procurada por todos os colecionadores. E ela sempre foi muito rara, muito incomum de você encontrar para vender, muito difícil de reproduzir. A Catlea valqueriana alba é uma pequena mutação que ocorre na planta que você tem na natureza cor-de-rosa. Então você tem um volume muito grande de um habitat de flores cor-de-rosa. E ali no meio surge uma planta com características de albinismo, né? Que seria as Catleas valqueriana alba. Dentro da espécie existem outras variedades, como eu já falei em outro vídeo. Então você tem as Catleas valquerianas albas e você também tem as Catleas valquerianas albécens. Que muitas vezes elas se passam pelas valquerianas albas. Principalmente no passado, quando não se tinha tanta informação sobre a genealogia das plantas, sobre o efeito delas em cruzamento, sobre como fazer esse melhoramento e reprodução da variedade. Era muito comum você ter plantas de cruzamento, aonde entrava uma planta branca, alba, e uma outra planta, albécens, também chamada de alba na época. E cruzando as duas, o mais difícil de se obter são plantas claras. O mais comum é voltar para a cor cor-de-rosa, que é para o tipo que a gente chama, né? Então, nesse vídeo, o primeiro elemento que a gente vai ensinar, tentar mostrar para vocês, é a separação entre a Catlea valqueriana alba e a Catlea valqueriana albécens. Eu trouxe dois indivíduos aqui para poder mostrar isso para vocês. Nesses dois exemplos, eu tenho aqui, bem definido, uma planta filha de duas plantas nativas, albécens, né? Que seria essa planta aqui. Para vocês poderem ver, a flor está desabrochando, mas era a única albécens que eu tinha florida no momento. Quando ela termina de abrir, a flor dá um soprinho rosa no labelo, bem suave. Mas a própria planta, ela já consegue dizer para a gente que ela não é uma alba que a gente chama hoje de plena. Você vai ter uma bainha, né? Que é essas brácteas aqui, ó, com pigmentação. Normalmente, a alba plena, ela não tem nenhum tipo de pigmentação, como eu vou mostrar nessa outra planta aqui. E diferente dessa daqui, que você percebe que a própria folha, quando toma luz, pigmenta de rosa. A própria bráctea da planta tem pigmentação em rosa, como a gente consegue perceber aqui. E a flor também, muito sutil, mas também tem pigmentação de rosa. Uma outra característica são as pontas das raízes. Normalmente, as plantas albécens, elas têm um pouquinho de pigmento na raiz, diferente das plantas albinas. As plantas albinas, elas são livres de qualquer pigmentação, que é o caso dessa planta aqui, ó. Essa planta aqui é um cruzamento de aurora boreal com uberaba. Já já eu vou falar sobre essas linhagens, porque hoje em dia a gente tem algumas linhagens diferentes de valquerianas, albas, né? Você percebe que tanto a folha não tem pigmentação, a bráctea da planta não tem nenhum tipo de pigmentação. Essa planta, quando toma sol, em outros casos, a planta fica rosada ou queimada. Enquanto você está numa planta alba, quando ela toma sol demais, ela só amarela. Então, assim, ela mostra que ela não tem de onde tirar pigmento. Ela não tem pigmento nenhum. E aí, sim, é uma planta albina. Esse tipo de planta, hoje se sabe que a probabilidade é muito grande de produzir plantas albas, quando a planta tem essa característica. Vai depender muito da informação genética dessa planta, porque plantas albas sendo reproduzidas também podem reproduzir outras cores. Então, pode voltar para o cor de rosa e aí sai uma porcentagem rosa e uma porcentagem alba. Aqui, a gente percebe uma linhagem que já mostrou ser totalmente alba, porque ela vem de duas plantas nativas que gerou filhos e esses filhos foram cruzados. Então, a gente tem uma linhagem completamente alba. Então, o mais difícil numa linhagem completamente alba é sair uma planta cor-de-rosa. E a mesma coisa acontece nos cruzamentos de plantas cor-de-rosa. Você pega uma planta que é totalmente cor-de-rosa, com linhagem cor-de-rosa, que seria as tipos, cruza duas tipos. Para você obter uma planta variedade nesse tipo de cruzamento, é muito difícil, mas eu vou mostrar para vocês o que pode acontecer. Eu trouxe para vocês poderem ver dois tipos diferentes de linhagens. No passado, como eu falei, as plantas albas eram muito cobiçadas. Essa daqui é uma linhagem mais contemporânea, com matrizes conhecidas muito mais modernas, né? E que são mais recentes, vamos chamar assim. Essa linhagem foi produzida pelo Fernando Terra. É um cruzamento de Valqueriana Rainha da Canastra, que eu trouxe aqui para vocês poderem conhecer. É uma planta nativa, cruzado com marina, que é uma outra planta nativa. O cruzamento resultou em muitas plantas 100% albas. Muitas plantas de qualidade técnica não muito boas, porque a própria matriz não tem uma excelência de forma muito fantástica. Mas algumas plantas, alguns indivíduos resultaram em plantas muito boas. Eu vou colocar aqui para vocês poderem ver a cartilha Valqueriana Alba Aurora Boreal, que foi a melhor planta que o Fernando Terra obteve desse cruzamento de Rainha da Canastra com Marina. E essa planta aqui é filha da Aurora Boreal. Tudo bem que ela não saiu boa como Aurora Boreal, mas já é melhor do que a avó, né? Que a avó dela aqui é a Rainha da Canastra, e essa daqui é a Aurora Boreal com o Beraba. O Beraba é outra planta, irmã da Aurora Boreal. Então foi um cruzamento entre irmãs. Aqui entre duas plantas nativas, que obteve a Aurora Boreal e a Uberaba, e aqui entre irmãs, que obteve essa planta. Que ainda tem algumas características interessantes, principalmente a genética completamente rastreável e completamente branca, né? Um outro exemplo que eu trouxe aqui é a cartilha Valqueriana Alba, que deriva da cartilha Valqueriana Alba Orchidglade. Tem muita informação, tem muita... Vamos chamar até de confusão sobre essa linhagem. Conta a história que a Alba Orchidglade teria sido roubada do Jardim Botânico ou levada do Jardim Botânico para os Estados Unidos. E lá eles teriam reproduzido ela. Com certeza, eu acredito que existiu alguma planta Alba nessa época para poder reproduzir uma Valqueriana Alba, né? Mas acredita-se que essas plantas são híbridas. Então ela teria vindo para o Brasil a autofecundação dessa Alba Orchidglade e algumas dessas plantas, até por conta de não ter-se tanto conhecimento na época, foram vendidas como Alba Orchidglade e não eram Albas Orchidglade. Eu tenho um pé atrás sobre essa história, porque assim, eu tenho uma Alba Orchidglade, ela não tem cara de híbrido, nem um pouco. A planta não tem traço de híbrido, a flor não tem traço de híbrido, mas muita gente fala que tem outras com muita cara de híbrido. Eu já vi em exposição recentemente, isso há 3, 4, 5 anos atrás, em exposição, Valquerianas Albas com o nome de Orchidglade, que não era uma Orchidglade. E outros clones surgiram juntos, então assim, e que são evidentemente híbridos, que é o caso da Alba Pendentive, da Laina, que é uma planta muito boa, que é redonda, maravilhosa, mas que ela evidentemente não é uma espécie. Esse cruzamento que originou as Albas ficou muito famoso por causa da cartilha valqueriana Diane Wenzel, que eu vou colocar a imagem aqui para vocês poderem visualizar. Essa imagem que eu estou colocando aqui é uma planta nossa, que floresceu e eu fotografei. Eu cheguei a fazer cruzamentos com a Diane Wenzel, com a irmã dela, que chama Estrela da Colina, para obter brancos, porque como elas eram filhas de branco, de Valqueriana Alborchidglade, a gente, quando você faz autofecundação ou cruza entre os irmãos, normalmente sai uma porcentagem em Alba, né? E aí o objetivo era esse. Essa daqui é uma planta que nós obtivemos através desse tipo de cruzamento e ela realmente pertence a essa linhagem. Eu não estou aqui para dizer que é híbrido, que é espécie, mas é importante você que vai adquirir ter uma noção de que uma linhagem é uma coisa e outra é completamente outra. Então é importante quando você vai adquirir uma planta, ainda mais variedade, você saber qual linhagem é essa planta. Quem foi os pais, quem reproduziu, como reproduziu, quando reproduziu. Então são importantes essas informações para você poder saber de onde veio a sua planta. Para você, porque não é... Tudo bem. Hoje existe, por exemplo, eu vou usar uma imagem aqui para vocês verem, a Catlea Alba Diamante. A Alba Diamante é um encanto, ela é maravilhosa, redonda, linda. Eu tenho vontade de ter, porque eu ainda não a tenho. Mas é questionável ou não, híbrida ou não, é uma planta que já foi vendida o corte a 30 mil reais. Então assim, é uma planta que todo colecionador gostaria de ter. E aí vai depender muito do que o colecionador quer ter. Você quer uma planta com garantia de linhagem pura, totalmente rastreável, que é uma das propostas mais focais do Fernando Terra. Ou você não importa e prefere uma planta mais redonda e boa. Eu acredito que as plantas albas, elas estão evoluindo nesses novos cruzamentos. E em breve a gente vai ter plantas albas melhores do que as linhagens da Dianne Wenzel. Porque algumas características das plantas que derivam da Dianne Wenzel, que a gente consegue observar nessa flor, tem alguns defeitos bem marcantes, que seria o caso do labelo, de jogar a sépala para trás, da armação da flor. Então com o tempo você consegue fazer melhoramento e meio que ir eliminando esses defeitos. Então a gente hoje, antigamente posso te dizer que o que você tinha de Valqueria na Alba era que vinha dessa linhagem aqui. Hoje não. Hoje você tem outras linhagens que você pode ter no seu plantel, na sua coleção, nas suas plantas. Nós estamos fazendo cruzamentos tanto de uma linhagem quanto de outra, mas separados. Porque são clientes totalmente diferentes. Às vezes o cliente importa com a linhagem e com a rastreabilidade da planta. Então a gente vai ter cruzamentos dessa linhagem. E tem um cliente que apenas quer uma planta com aspecto de Valqueriana, que seja Valqueriana, porque até que se prove o contrário, é Valqueriana. Ela não cheira limão como as irmãs híbridas dela. Então parece Valqueriana, cheira Valqueriana e não tem como provar que não é Valqueriana. Então é difícil de você simplesmente falar que é híbrido. Tanto que em todas as exposições brasileiras, essas plantas aqui são premiadas como Valquerianas e não podem ser ditas como não sendo Valquerianas. Então a crença acaba sendo uma coisa pessoal. Recentemente, e isso eu posso dizer que foi ontem, o meu amigo Marcelo Nassif me enviou uma foto de uma planta que saiu alba na mão dele. Ele fez um cruzamento entre duas plantas tipo. Essas duas tipo eram a tipo Hakumin e a tipo Ostentação, com linhagens totalmente diferentes. E de aproximadamente 600 plantas, até o momento floriu uma planta albina. E é o acontecimento que ocorre na natureza também. Então assim, você vê que é raro, mas acontece. Tecnicamente, por ser já uma linhagem muito avançada de Valqueriana, tecnicamente é muito perfeita de forma. Provavelmente vai ser possível fazer uma linhagem nova a partir dessa planta, porque ela saiu albina, né? Então provavelmente ela vai gerar alguns filhos albinos e vai se fazer novas plantas albinas. A outra imagem que eu vou colocar aqui é uma comparação que ele colocou da flor da alba com a irmã dela, que é tipo, né? E assim, é muito interessante aparecer uma planta albina, né? E essas linhagens, porque essas linhagens mostram muito os traços da planta, o aspecto do bulbo, da flor, detalhes da coluna, substância. Esses detalhes, eles mostram a linhagem que essa planta possui. E você como colecionador e que é apreciador da espécie, você consegue com o tempo ir olhando na planta e separando ou identificando algumas características marcantes que certas linhagens possuem. Muitas vezes a gente tem cruzamento lá na chácara que a gente fez, que quando começa a florescer, as plantas daquele mesmo lote têm uma semelhança, normalmente têm uma identidade entre elas, de coluna ou de labelo, substância, porte da planta, mas têm elementos que são muito semelhantes por conta das suas linhagens. E no vídeo de hoje, eu queria mostrar essas linhagens das albas, porque é muito especulado e é muito assim, para quem coleciona é importante ter essas informações, para saber aquilo que você está adquirindo, de onde veio, né? E aí você conhecer um pouquinho mais essas linhagens vai fazer você saber o que você está adquirindo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, quero chamar você a se inscrever no canal, comenta aí embaixo se você gostou do vídeo, o que você achou, tá bom? No nosso próximo vídeo, a gente vai falar sobre as flores de maio, que está para o fim do mês, mas é porque eu acabei preferindo dedicar vários vídeos às valquerianas, né? E a gente preferiu fazer o vídeo das flores de maio um pouquinho mais para o fim, mas vai ser muito legal o próximo vídeo, que a gente vai estar falando aí sobre as plantas de maio. Uma diversidade muito grande, é uma época muito bonita de flor. E é isso, espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês aqui até o próximo vídeo. Meu muito obrigado, um grande abraço!